Adolescência é uma fase muito complicada na sua vida, já que você não vai ter tanto dinheiro, afinal de contas é difícil você ter um trabalho que te dê um salário de 4, 5, 6, 10 mil reais. Você também não vai ter tanto tempo e acesso a certas coisas, já que você provavelmente depende dos seus pais. Você está sobre o julgamento das bolhas sociais onde você vive, você está passando por uma série de conflitos hormonais e você ainda tem essa vontade de impressionar o mundo e descobrir quem você é. Essa combinação inteira de fatores é um caldeirão perfeito para você se vestir que nem um palhaço. Você ficar parecendo um idiota que nem eu parecia quando eu era jovem, mostrar uma foto minha aqui quando eu era adolescente. E o que eu resolvi fazer aqui hoje? Separar uma série de erros que adolescentes cometem na moda, mas que você deveria evitar. Eu cometi vários desses, acho que a gente erra para poder acertar. O intuito desse vídeo não é julgar ninguém, mas sim tentar dar dicas e caminhos para você poder ter um visual um pouco mais harmônico e que faça jus à sua personalidade e destaque os melhores pontos de você. Se você quiser usar só roupa de chavoso, se você quiser se vestir que nem o, sei lá, o Batoré, não sei se vocês sabem quem é o Batoré, se você quiser vestir que nem o Naruto, pode se vestir, a escolha é sua, fica à vontade, tá livre. Mas essas dicas aqui são algumas dicas baseadas em vivências minhas e coisas que eu aprendi fazendo meu trabalho com moda masculina, que é o que eu faço todos os dias há quase 5 anos. O primeiro grande erro que todo adolescente comete em moda é comprar uma peça de roupa sem pensar quais são as outras peças que vão compor aquele visual. Ou seja, o adolescente viu ali o cantor favorito dele, o jogador de futebol favorito dele, usando uma bermuda da Ciclone, usando um Spring Blade da Adidas, usando um Vapor Max da Nike, com 720, com 270, um tênis chavosão, aí ele acorda e fala, pô, quero essa parada daí. Só que ele não pensa quais peças do guarda-roupa combinam com aquela peça de roupa ou não, o que acaba dando um grande problema no visual dele, já que ele tá ali com um tênis que é vermelho e laranja, uma bermuda que é azul e amarela, uma camiseta que é verde e roxa e um boneco é preto e vermelho, o que não dá certo. Você precisa imaginar ali, quando você tá comprando uma peça, quais são os elementos que vão combinar com ela. Qual que é a calça que vai combinar ali? Você tem uma camiseta que combina também? Você tem uma calça que combina? Você tem mais de uma camiseta e uma calça que combina com aquela peça? Aquele casaco combina com sua calça? Aquela camiseta combina com suas bermudas? Tenta ter isso em consideração. Não pense só na compra do produto individual, mas sim no conjunto completo em si, beleza? Eu já dei uma pincelada aqui no primeiro tópico, mas o segundo grande erro de todos os assistentes na moda é não saber combinar cores e estampas. Saber combinar cores é essencial para criar um visual mais harmônico pra você. A gente já fez um vídeo completo de combinação de cores, vai tá aqui em cima, mas você tem que saber que não dá pra você fazer um carnaval de cores. Não dá, não dá, não dá. Fica uma loucura, principalmente de estampas. Você tá usando uma camiseta florida, vai usar uma bermuda xadrez, vai usar uma meia de coqueiro, vai usar um boné fluorescente, não causa ali uma boa impressão no totalidade ali. Mesmo um visual mais louco, sei lá, que nem o do Will Smith, do Maluco do Pedaço, a gente já fez vídeo, inclusive, vai tá aqui em cima também, você vai ver que tem uma proposta, tem um propósito, tem uma combinação de cores, tem uma escala de cores. Então, tenha muito cuidado na hora de você combinar suas cores e estampas. Tá usando uma coisa muito berrante? Tenta usar uma outra peça neutra pra neutralizar ela. A camisa é fluorescente? Usa uma bermuda um pouco mais escura, uma cor mais apagada, menos brilhante, uma bermuda preta, branca, cinza, sei lá, marrom, verde escuro. Sabe, tenta dar essa combinada, tenta dar uma olhada. Tem uma série aí de combinações de cores disponíveis na internet pra você ver, existem perfis no Instagram, perfis no Pinterest que dão essas combinações. Tenta seguir elas, tenta criar esse visual o mais harmônico possível. Peça falsa. Esse é um erro muito grande de adolescente, mas não é um erro porque é um erro, é um erro porque a gente precisa. Você já foi fudido? E eu já fui muito fudido? Você vai correr atrás de peça falsa porque é o que você pode. Você quer ter um tênis da Nike. Só que você não pode comprar um tênis da Nike. Aí você tem a ideia ali de tipo, pô, vou pegar o tênis da Nike no camelô, que é sucesso. É a mesma coisa? Não muda nada? Muda. Mas muda pra caralho. Tem alguns tênis falsificados aí que vêm da China que eles têm um papelão dentro deles. É bizarro, assim. Primeiro que não tem o amortecimento. Ou seja, se você é daqueles que compram tênis falsificado pra correr, você tá destruindo o seu pé, que é um erro. Você vai se machucar, principalmente se você é jovem, pode causar um dano aí ao seu corpo irreversível. O segundo é que eles não têm ali a qualidade básica necessária pra muitos produtos. Então, cara, já incontáveis às vezes aí de tênis falsificado que eu tive que durou dois, três... Durou a primeira chuva. Ou seja, dois dias até chover. Ou dois dias até pisar numa poça d'água sem desfazer. E aí começa a descosturar, e aí começa a meia, começa a pegar a cor do lado de fora do tênis. Porque eles usaram um tingimento mais barato. Usaram material de segunda ou terceira qualidade. A gente já fez um vídeo só sobre roupa falsa, se vale a pena ou não. Vai estar aqui em cima, é só clicar. Mas, se você tiver a opção de não comprar algo falso, eu sempre acho que é sempre uma boa ideia comprar um produto original, mesmo que seja um produto original mais barato. Vire-me a gente faz lista aqui de tênis mais barato, peças de roupa mais barata. Eu primo pela qualidade, eu primo por saber de onde veio aquela mão de obra. Eu primo, às vezes, por marcas menores. Talvez você não pode comprar hoje uma roupa da Nike, mas você pode comprar uma roupa da C&A. Tudo bem. O que não pode é você estar no rolê e começar a se desfazer a roupa, começar a descosturar o logo, começar a cair uma tira. Imagina a tira da Itascai aqui? Pega mauzão, é feião, fica uma coisa meio estranha. Enfim, se você tiver essa opção, faça ela. Outra coisa que acontece também aí com quem sofre, é você herdar a roupa. Herdar a roupa acontece, velho. Você provavelmente vai ganhar a roupa do seu irmão mais velho, provavelmente vai ganhar a roupa do seu tio, do seu primo, de alguém da família ali. E aí, provavelmente, essa roupa não vai ter o caimento certo pra você. E caimento quer dizer o jeito como aquela peça se adapta ao seu corpo. Nossa, mas vai ficar bag, vai ficar parecendo um chorão, vai ficar parecendo um skatista. Normalmente, você vai ficar parecendo só um mendigo mesmo. Porque mesmo essas peças tenham caimento um pouco mais largo, elas têm um tamanho certo, um jeito certo de ser usada. Então, você tem que tomar muito cuidado com o jeito como aquela peça se molda ao seu corpo. Se você for o irmão mais novo da família, você tem sorte. Porque o que você pode fazer? Ganhar uma calça do seu irmão, pede pra fazer a barra da calça. A barra da calça é a parte de baixo da calça, tá? Onde junta ali com o tênis. Pede pra costurar ela, pra encurtar ela, pra não ficar com aquele excesso de tecido sobrando. Que aquilo dá uma aparência de desleixo. Dá uma aparência de que você está largado. Algumas costureiras também, inclusive, conseguem dar um ponto na sua calça. A ponta é tipo, ela dá uma costuradinha que deixa a calça um pouco mais adaptada à sua perna. Isso vai valorizar mais o seu corpo, dar um visual mais harmônico, mais asseado, mais arrumado. O que faz muito bem pro seu visual. Ou seja, não é só porque você herdou uma peça que você precisa usar ela de qualquer jeito. Isso também funciona pra camisa, pra casaco, pra camiseta, nem tanto, mas pode servir também. Então, você herdou uma camiseta de outra pessoa, não tá certinho do seu tamanho ainda, você acha que você parou de crescer ou não vai crescer mais tanto, pede pra dar uma costuradinha pra você poder deixar ali mais ou menos adequada ao seu corpo. Outra coisa importante de você saber é você separar aí quais são suas roupas de dar rolê diário e suas roupas de sair. Pode parecer uma besteira, mas é legal você ter ali uma ou outra camiseta, uma ou outra calça, pra dar pelo menos um par de tênis que são pra compromissos um pouquinho mais arrumados. Porque afinal de contas, imagina você ter um rolê com uma gata, vai lá levar lá no shopping pra ver um filme bem de jovem. Aí é... Robinho, o do filme, aquele lá do Robin Hood, que é do cara do Kingsman, que é uma coisa bem de adolescente ver esse tipo de filme. E aí você vai levar ela usando uma chuteira da Didas, a calça que você usou puída lá, que tá com a barra comida de pisar no asfalto, a camiseta do Barcelona e o bonezinho da Oakland. Aí não dá, não ajuda a nós. É difícil as minas olharem na sua cara. Aí quando elas olham na sua cara, você sai com você, você sai parecendo um destrambelhado. É legal você ter uma roupinha um pouquinho mais arrumada ali, às vezes uma camisa polo, ou uma camiseta com caimento um pouco mais bonitinho, uma calça skinny, ou uma calça mais slim. Não precisa nem ser skinny, pode ser slim. Não é necessariamente apertada, é moldada, tá? Então aí, uma calça slim, um tênis um pouquinho mais arrumadinho, que não é um tênis de correr, nem um tênis de jogar bola. Você já passa um outro visual, já passa uma boa impressão e outra pessoa que olha pra você, para e pensa, tipo, olha, esse maluco se arrumou. Olha só, não tá igual ele tá no recreio do colégio. Então é legal você olhar ali e falar assim, ó, essas três peças de roupa aqui, essas três combinações de roupa, é minhas roupas mais arrumadas. Essas daqui é pra dar rolê, pra ir no rolezinho com a galera, é pra jogar bola no parque, é pra ficar na rua. É legal você ter isso, que você começa a ver como às vezes as peças duram um pouquinho mais e funcionam melhor pra algumas ocasiões, beleza? Tomar cuidado também, irmão, com roupa esportiva pra qualquer momento. Isso é uma coisa que eu fazia pra caralho, velho. Curtia demais Nike, curtia demais Adidas, curtia demais Kicks, essas marcas. Então quando eu ganhar uma roupa delas, eu queria usar pra tudo. Eu ia sair no shopping, calça da Adidas, calça da Nike. Eu ganhei um casaco novo da seleção, usava pra tudo. Camiseta do Palmeiras, puto, usava camiseta do Palmeiras pra casamento se me deixasse, pra funeral. Que não é tão legal assim. Existe hora e momento pra usar tudo quanto é tipo de peça. E aqui no Brasil, a gente tem uma tradição muito grande de usar peças esportivas pra tudo, o que nem sempre combina. Por exemplo, o Adidas, ela tem duas linhas diferentes de roupa. Ela tem a linha original, que é uma roupa mais de sair. E tem a linha mais esportes, o air dela ali, que é uma de correr, de praticar esporte, de jogar bola, de saída de treino, de futebol. Então é legal você entender ali, essa peça aqui é uma peça muito esportiva, puta, pra eu levar uma gata no shopping, talvez não combine tanto assim. Mas pô, pra dar um rolê com meus amigos, perfeito. Pra ir pra balada de calça do Barcelona e camiseta do Barcelona e chuteira da Mercúria, talvez não faça tanto sucesso assim. Ou faça, dependendo da balada que você vai aí, vai estourar. Se as minas gostarem de futebol, é sucesso 100%. Mas eu recomendaria um papo pra peça mais casual, menos esportiva. Uma coisa que a adolescente adora fazer é seguir a modinha. Qual que é a modinha no momento? É usar Spring Blade. Qual que é a modinha no momento? Usar Vapor Max. Qual que é a modinha no momento? Usar Pochete. E aí o maluco pega e fala, porra, tá todos meus amigos que estão usando ali shoulder bag, Pochete, vou fazer o que? Vou usar também. Ele vai, cola na primeira loja com a mãe dele no shopping, compra a porra da peça, chega no armário dele, vai vestir pra sair, não tem nada que combina com aquilo, ou simplesmente não encaixa no visual dele. Isso acontece, porque a gente fica empolgado, a gente vê todo mundo usando, e fala, pochete, você tá todo mundo usando? Eu tenho que usar? Por que eu não vou usar? E aí, velho, você precisa entender que nem sempre toda moda combina com você. E tá tudo bem, completamente tranquilo, nem tudo vai se encaixar com o seu visual. Tudo bem que você é jovem, você tá testando aí uma série de combinações de roupa que combinam a mais com você ou não, mas você vê que tem coisas que não casam com você. Vou dar um exemplo, quando eu era mais novo, tinha uma marca desgraçada que chamava Vondute, e todo mundo usava essa porra, essa marca daí, uns bonés da Vondute, todo mundo usava, e era top, e era pica, pedi pra minha mãe um Vondute de aniversário, botei, mano, ficou uma bosta, ficou horroroso, e não combinava com nada que eu vestia, não combinava com nenhuma roupa que eu tinha, eu achava péssimo, achava feio demais aqueles bonés, e aí eu entendi, falei, pochete, esse bagulho não é pra mim, eu quis seguir a moda da galera e não combinou comigo. E isso acontece, brother, isso é uma parte do seu visual, você precisa entender o que faz mais parte do seu estilo, e aí eu lembro que numa outra ocasião minha avó me deu um tênis da Kicks, e mano, perfeito, falei, cara, isso combina com tudo que eu uso, então você precisa entender se aquela pecinha da moda ali, se aquele bagulho que tá na tendência dos seus amigos combina ou não com você, porque às vezes não vai combinar, e tá tudo bem, não tem nada de errado nisso. E pra terminar, esse aqui não é necessariamente uma dica de moda, mas é uma dica pra vida que tem a ver com perfume. Sua mãe pegou ali a cartilinha da Avon, a revistinha da Avon, pediu um musky de aniversário pra você, ou pediu da Boticário ali, comprou um Malbeczão, ou até mesmo pegou um glorioso caiaque da Natura. Beleza, ganhou o perfume. Aí você vai falar o quê? Vou usar. Eu vou usar onde? Na escola, que é onde eu vou arrasar, é onde eu vou destruir, porque todo mundo vai falar, vamos sentir meu cheiro de longe, as mina, eu vou passar, as mina vai fazer tipo pica-pau cheirando frango, vai falar, e o Carlinhos, Carlinhos é cheiroso. Não funciona bem assim. Dependendo da quantidade de perfume que você passar, vai ficar parecendo mais o Pepe Le Pan, lá o Gambá, da Luna e Tunis, do que uma coisa propriamente cheirosa. Por quê? Na escola, você vai passar ali seis horas na sala de aula, você vai jogar bola, vai correr no recreio, o adolescente sua muito, você está o tempo todo olhoso, você parece um pato. Isso faz com que certos perfumes, eles potencializem, eles virem tipo, dá um... vira o super saiyadinho do perfume, tá ligado? Você está normal e faz a sua aura assim, expande, faz... E aí você está num contexto onde as pessoas estão sentadas numa sala de aula, fechada, e aí você passa um perfume amadeirado, forte, pesado. Isso vai queimar a narina das pessoas, isso vai irritar o nariz dos outros, isso vai passar mais uma impressão negativa do que positiva. E eu passei por isso, eu ganhei da minha tia, o Malbec, meu primeiro perfume, maluco, tomei um banho de Malbec e fui para a escola, deu primeira aula, a galera começou a falar, nossa, que cheiro é esse, cheiro é esse, cheiro é esse, mano, dei uma migué, pedi para ele no banheiro, tomei um banho de água no banheiro para tirar o cheiro de mim, velho. Por quê? Porque, mano, eu peguei o perfume aqui, eu fiquei lá, aí fica demais, uma dica, tente usar no dia a dia, por exemplo, para a escola, perfumes mais leves, cítricos, mais levemente adocicados, mas bem levemente, algo, sei lá, como será um aqua de dio, um pouquinho mais caro, eu sei, mas às vezes um natura homem, perfumes bem mais leves e bem mais sutis, sei que tem um caiaque, que ele é um pouquinho mais leve também, para o dia a dia, tenta pegar esses perfumes que eles não são tão fortes, vai passar o perfume, cara, é uma, duas, uma terceira no pulso, dá uma leve esfregadinha e está ótimo, e bem de leve, não exagere no seu perfume, senão você vai causar o efeito negativo do perfume, que ao invés de cheirar bem, você vai ficar fedendo. Essas foram minhas dicas, se você sentiu falta de alguma outra dica, deixa aqui nos comentários, aproveita, clica no vídeo que está aqui no meio, que com certeza você vai gostar, se inscreve no nosso canal, e se você é do clã da berinjela, e se você não sabe o que é o clã da berinjela, sinto muito, porque só quem é do clã da berinjela, sabe o que é o clã da berinjela, deixa os berinjela aqui nos comentários, e é nóis, valeu!